Você que se liga na Globo, boa noite, bem-vindo ao Carnaval Globeleza. São imagens ao vivo da Marquês de Sapucaí, 30 anos do Sambódromo. Estamos aqui, vamos acompanhar juntos o segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Boa noite, Fátima Bernardes. Boa noite, Luiz Roberto, boa noite a todos. Ontem a noite foi linda e a de hoje também promete. Você já vê aí agora as primeiras imagens da escola que vai abrir o desfile dessa segunda-feira. A Mocidade Independente de Padre Miguel. E nós estamos aqui no Estúdio Globeleza, onde estaremos acompanhando as escolas que estarão passando pela pista da Marquês de Sapucaí hoje, não é isso, Fátima? Depois da Mocidade temos ainda a União da Ilha, Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Unidos da Tijuca. Acelera a Tijuca. Acelera a Tijuca, olha só, vamos mostrar a todo mundo que está aqui hoje? Vamos, nosso time está todo reunido, Fátima. Então vamos lá de cá, vamos lá. Tiago Lávio, recuperado. Sim, bom dia para vocês, né, que agora já a gente inverteu a noite pelo dia. Estamos aqui trabalhando já firmes e fortes e ó, continua aquela bagunça de ontem, Fátima. O destaque de cada desfile vem aqui para a gente fazer uma baita bagunça depois. Você está enganando a gente, não é o destaque, você traz um monte de gente. Eu falo uma, depois vem uns cinco aqui. Hoje eu vou vir oito, promessa. O desfile segue por aqui, né, Fátima? Segue, vou sentar aqui do seu lado, Luiz. Por favor, Fátima, por favor. Tá bom, nosso time de comentarista, Zeri Johnson. Hoje eu acordei um pouco, Milton Cunha, sabe, amados. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado. Ah, então, Eric Cunha. Milton! Ele roubou meu óculos. Rosa só. Tudo bem, Milton? Tudo bem, prazer em estar aqui de novo. Gente, globeleza. Pretinho da Serrinha, nosso querido companheiro comentarista, esse artista de mão cheia. Expectativa enorme para hoje, Pretinho. Boa noite, Luiz. Boa noite, Fátima. Vamos com tudo que a noite promete. É isso aí. E nós temos... Escola tomando conta da avenida. E nossos repórteres estão espalhados pela Marquês de Sapucaí, tendo sambódromo do Rio. E a Ana Luísa Guimarães é a primeira a dar boa noite para o nosso público. Boa noite, Ana. Boa noite, Luiz Roberto. Boa noite a todos. Eu estou aqui ao lado de um dos baluartes da Mocidade, Tia Nilda da Silva, coordenadora da Ala das Baianas. Há 35 anos desfilando na Mocidade. E a Tia Nilda tem uma história muito bonita pra contar. Porque ela foi uma das últimas pessoas a estar com o carnavalesco Fernando Pinto, o grande homenageado dessa noite. Conta pra gente como é que foi esse último encontro. Ele estava saindo do barracão e foi na casa da senhora pedir pra comer feijão, Tia Nilda? Nós estávamos na quadra. Aí no final do samba ele falou que estava com fome. Mas só tinha um pouquinho de feijão na panela. Eu fui, botei um bocadinho de farinha, fiz um tutu e coloquei na boca pra ele comer. Aí daqui a meia hora veio a notícia do que aconteceu. Fato que marcou na minha vida e marca, né? Mas aonde ele está? O que aconteceu? Está abençoando o destino. Está abençoando a gente demais. Que Deus. Ah, ele fechou outro. Obrigado, Ana. Boa noite. Boa noite a todos. Aqui, Bancada 1 já está lotada essa hora. E aqui eu encontrei o pessoal que veio de Recife, porque é o enredo da cidade. E é Pernambuco Corpus. Então, está todo mundo de Pernambuco. A Cátia, essa é a minha sina mesmo. É meu destino. E o Gabriel. Está gostando? Sim, estou sim. E você, Cátia? Valeu a pena pedir Recife? Valeu, muito. Muito. Agora, eu vou pedir, não vou pedir para você mostrar samba no pé, não. Vou pedir para você mostrar frevo no pé. Mariana. Mariana fechou, estou aqui ao lado do Dudu Nobre, compositor do samba da Mocidade, que está com a Mocidade na cabeça. Olha só. Mostra aqui, Dudu. Mocidade está armado também. Armado e perigoso. Dudu, Mocidade na cabeça e no coração. Com certeza, Mocidade na cabeça e no coração. Independente da identidade, muito orgulho sobre a Mocidade. E vamos virar esse jogo. Vamos lá, vou deixar ele cantar. Cadê você, Pedro Batam? Oi, Mariana. Estou aqui ao lado do mestre Dudu. Mestre Bereco também aqui, comandando a bateria. Nota 10 da Mocidade. 280 entregantes com a fantasia que lembra o enredo campeão de 85. Todo mundo de capacete. Mestre Dudu, Pernambucópolis vai ter que ter alguma homenagem a Pernambuco, não é? É sempre bom repetir as coisas boas. Sei que vai ser um desfile muito espetacular. Pode esperar que vai ser bom demais o programa, vai marcar na história. E pode esperar momentos bons na bateria. Eles vão botar o frevo, o samba pede, o baião também. E vai repetir toda essa buca aí, pode ter certeza disso. Obrigado, mestre. Está aí a bateria, nota 10. Vai ter frevo e vai ter baião, Ana Luísa. Pois é, eu estou aqui ao lado de uma pernambucana arretada, que está super emocionada com o desfile de hoje. A Fabiana Carla, a Persephone de Amor à Vida, que está aqui, olha só, vestida de noiva da festa caipira de Caruaru. O noivo dela é noivo de verdade. O Bruno, eles são casados há 5 anos, vão renovar os votos hoje à noite. Pois é, pelas mãos do nosso casamenteiro, o santo casamenteiro. Eu estou muito emocionada, eu tenho certeza que o Pernambuco em peso está com esse enredo na ponta da língua e está muito emocionada também. Fantasia linda, gente. Toda de artesanato de Pernambuco. Mariana Gross, você precisava ver de perto. Precisava ver esse casal de mestres sales, porta-bandeira, Lucia, Nobre e Roger e Lucia de volta à nossa cidade. Eles são seres interplanetários. Vocês vieram de onde? A gente vem das estrelas com o nosso Siriguidu, junto com o Fernando Pinto, para fazer a mocidade brilhar, que é o que ela merece. Com muito Siriguidu, chegando a Tapucaí, Pedro Batalha. Obrigado, Mariana. Eu estou aqui ao lado da Sonchará. A outra Mariana, cheia de Siriguidu, Mariana Rios, estreando como rainha da bateria da mocidade independente. E o coração nessa estreia, Mariana, como é que está? Estou muito feliz. Estou torcendo para que dê tudo certo. É uma emoção muito grande estar aqui, representando essa bateria mais quente. O desfile está lindo, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Obrigado. Vamos ver o samba no pé da Mariana Rios. Rainha de bateria da mocidade. A gladiadora sideral. Luiz Alberto Fátima, estúdio no Beleza. A verdade é meu Deus. Chegue, chegue! Chegue, verra. Vou odiar, se o peneu fora de que sonheu, sou negros ou negros ou negros. O chupone, sou negros ou negros ou negros. É o Francisco! A verdade é meu Deus. Eu venho a pouco, sou babelumbo, do norte só é real. O cremeu, é sonhante de papel, que é do romeu. A mocidade independente de Padre Miguel traz o Dudu Nobre como um dos cantores desse ano. O Dudu diz que é uma preparação diferente, especial, porque o gasto vocal é um absurdo. Bruno Ribas foi contratado pela escola, campeoníssimo com a Tijuca, estando dois dos últimos três anos. E aí você tem a bateria, a bateria que tem uma super direção. A bateria não existe mais quente, a bateria nota 10. E olha só o time de mulheres, é a emoção, a emoção da mocidade. Olha a Vô Macumba, que é o atual presidente, ali de camisa toda verde. Aí o Dudu e o Bruno Ribas, que são os cantores, eles comandam os outros cantores. Andrezinho, Caninho, Luiz Paulo, o Henrique Guerra, tem a Juliana. E esse timaço da mocidade. A comunidade abraçando a escola que viveu uma crise até 15 dias do carnaval. E vai curtindo um pouquinho aí. Mas sentindo de perto a emoção da mocidade independente de Padre Miguel. Ana Luísa aqui, Maranjo, diga lá, Aninha. Luiz Roberto, a gente está bem aqui no comecinho da Sabucaí. Essa daqui é a segunda parte do carro, abre alas da mocidade. É um carro muito grande, com muitos destaques. E está tendo um pouco de dificuldade de fazer a curta. Porque essa cruz aqui é muito fechada. E os carros, a gente sabe, são cada vez maiores. Não é um momento aqui de tensão na escola, mas é natural. A gente está aqui na torcida para que toda a equipe da mocidade que está empenhada e conseguir virar. Ari Peixoto. Ana Luísa, o abre alas mal entrou e a galera aqui no setor já está curtindo, já está pulando, já está cantando o samba todo. Seu canto louco de paixão, sei que ele vou te amar, nos dá emoção. Gostei da peruca, hein? Está bonita, hein? Mariana, está tudo bem aí? Está tudo ótimo, Ari. Eu estou aqui ao lado da Jéssica Maia, destaque da mocidade. Acreditem, se quiser, com essa fantasia, ela representa um androide. Androide que samba, né, Jéssica? Isso aí, é uma mulher do futuro, mas é uma mulher com muito samba no pé. Vamos ver nessa boca aí depois, então. Vou chamar o Pedro Passan, obrigada, Jéssica. Oi, Mariana. Estou aqui ao lado de um companheiro seu, um companheiro nosso, muito querido, o Alex Escobar, que é homenageado pela bateria da mocidade independente. Soube que comprou até um sapato branco para desfilar aqui pela mocidade. Como é que está esse samba no pé? Como é que é receber essa homenagem, Alex? Samba no pé eu não tenho, o Passan não nasci com esse talento. Achei muito amor pela mocidade, onde eu nasci, me criei, com o Bambu ali, Padre Miguel, Realengo. E a mocidade está convocando as pessoas que amam a escola para voltar. Eu atendi esse apelo, cara, eu estou emocionado demais. Sambão, curte o samba com a gente aí que está maravilhoso. A mocidade vai fazer um desfile do tamanho dela hoje. É a comunidade de Padre Miguel de volta à escola. Ana Luíza. Eu estou aqui ao lado do carnavalesco da mocidade, o Paulo Menezes, que agora está tranquilo, o carro acoplou, está tudo certo. Paulo, que dica você dá para quem está assistindo? O que as pessoas têm que ficar de olho no desfile da mocidade? A gente tem várias brincadeiras durante o desfile, mas o que eu acho mais legal é prestar atenção no quinto setor, no quinto carro, que a gente vai fazer um beijaço gay. Todo mundo vai estar se beijando. Opa, amor na avenida, é isso aí com o desfile, Paulo. Olha, esse início do desfile da mocidade emociona. Eu estou verdadeiramente emocionada. Você sente no olhar das pessoas que foram mostradas até agora uma disposição que essa escola teve a ponto de não ir para a avenida há um mês. Olha aí, o carro realmente ao abrir elas acoplou, entrou, está indo tudo bem. As destaques estão indo para os seus lugares. E realmente é emocionante ver a alegria, a empolgação, a emoção dessas pessoas conseguirem colocar a escola na avenida. Ninguém quer perder essa oportunidade. Essa aí é a comissão de frente, olha só. Eles abduzem pessoas? Eles levam, eles vão levar uma pessoa do público na comissão e depois liberam num outro setor e pegam outra. Quer dizer, é uma reprodução da nave da Xuxa, mais ou menos. E aí essa pessoa vai junto, como a Xuxa fazia com uma criança que entrava na nave com ela. Foi legal a carinha, a carinha do escolhido ali, né? É. E olha, o casal, o primeiro casal, o Rogerinha e a Lucinha, a mocidade não consegue nota máxima no primeiro casal de Versalho Porta Bandeira desde o último título, em 1996. E eles estão de volta à escola de coração deles. Na expectativa, como disse a Lucinha, no discurso inflamado, emocionado, isso é muito bacana. As pessoas da escola sentiram o drama. A gente passou ali a dança dos dois. E realmente, hoje, é um momento especial para a Lucinha e para o Rogerinha. Mariana Grossi, é com você. Mátio Abernades, ao seu lado da Salete Ventania. Ventania mesmo, porque ela está alta, representando a vaquinha da mocidade. Tem uma madeira com leite de verdade. E ela disse que não vai cantar, não. Ela vai só fazer... Cidade! Arim fechou, tô. Cadê você? Bom, João, Mariana. Eu estou aqui na arquivancada número um. Como você pode ver, está todo mundo dançando. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui o Zezal, que veio de vertentes, não é isso? Você veio de vertentes do interior de Pernambuco. Você está acompanhando a letra aí, talento? E está gostando, viu? Adorando, achando lindo. Maravilhoso, maravilhoso. Primeira vez. É a segunda vez aqui, mas para homenagear Pernambuco a primeira vez. Valeu a pena, viu? Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Isso é um presente para o mundo. Muito bem, então. Fátima, Luiz Roberto, que beleza. O Zezal está vibrando aqui. Ele está acompanhando a letra do samba, né, na mão. E a gente vai acompanhar a letra do samba agora. Vamos nessa? Vamos lá, autores do Duno Obre, Jeffio Rodrigues, Marquinho Indio, Jorginho Medeiros, Gabriel Teixeira e Diego Lidolau. Bota na tela. Algo de paixão, sempre vou chamar, luz da emoção, do meu prazer. A neguinda fez a frente da identidade, com muito orgulho, eu sou uma cidade. Algo de paixão, sempre vou chamar, luz da emoção, do meu prazer. Independente da identidade, com muito orgulho, eu sou uma cidade. Algo de paixão, sempre vou chamar, luz da emoção, do meu prazer. Algo de paixão, sempre vou chamar, luz da emoção, do meu prazer. Algo de paixão, sempre vou chamar, luz da emoção, do meu prazer. Algo de paixão, sempre vou chamar, luz da emoção, do meu prazer. Algo de paixão, sempre vou chamar, luz da emoção, do meu prazer. Algo de paixão, sempre vou chamar, luz da emoção, do meu prazer. Algo de paixão, sempre vou chamar, luz da emoção, do meu prazer. Algo de paixão, sempre vou chamar, luz da emoção, do meu prazer. Independente da identidade, com muito orgulho, eu sou uma cidade. Algo de paixão, sempre vou chamar, luz da emoção, do meu prazer. A bateria toda, lembrando, Zeri Guidon 2001, todo mundo retirado. Capacete dourado, olha os ritmistas. A bateria com o reinado de Mariana Rios Que um mês antes de seguir Bom, vou aprender a sambar E foi pra fazer aulas Parece que estou sonhando Que eu já lhe peguei com o meu Minha gente, minha gente É verdade, meu irmão É verdade, meu irmão É verdade, meu irmão É uma sucada do meu Vista e Maria, minha irmã Olha vocês que viram também Vou ter virando a voz das paredes Vou ter piorado a minha lua Segue, vem a paz E na bateria Não existe mais quente A gente tem ali o Paulo César no prato Estava bem ao lado da rainha É mocidade com as tradições O prato, o agogô de duas bocas Estou gostando da bateria da mocidade É uma bateria de história, né Luiz? Muita história Bateria de Mestre André Nota 10 de Mestre André Bateria de Jorjão Mestre Poé Muita gente boa passou por essa bateria E agora está aí do Tui Beré Andrezinho da mocidade Que é o coordenador da bateria Botando pra quebrar Gostando muito Música Falou em história Esse enredo também Na verdade é uma recuperação histórica Porque o Fernando Pinto Quando morreu Ele tinha já feito o enredo Mas ele não chegou a concluir E nem a assistir Porque ele morreu em setembro Então a escola é como se ele voltasse Agora do espaço Para que ele pudesse ver Então a primeira parte da escola É muito referência a esse último carnaval Então a fantasia da Mariana Lembra da Monique Evans Voltou também ao desfile Então tem uma parte Um apelo emocional muito grande Nesse início do desfile E essa estratégia da mocidade também De resgatar, né Trazer a galera de volta Pra escola Ser a comunidade Fazer com que as personalidades Aqueles torcedores de verdade da mocidade Como o Dudu ali, olha a igreja do Dudu Exatamente Um dos autores do samba Meu parceiro Dudu Nobre Fui diretor da primeira banda do Dudu Primeiro diretor musical Da primeira banda Primeiro disco do Dudu Ana Luísa Guimarães Com você, Ana Pois é, Luiz Roberto Vocês estão aí falando Sobre a importância da participação Da comunidade Aqui ao meu lado Segundo casal de mestre sala E porta-bandeira da escola O Júlio e a Natália Essa daqui desfila já há 14 anos Mas ela só tem 20 anos Ela desfila como porta-bandeira Desde os 6 anos de idade Desde os 6 anos de idade Estou 14 anos na escola É muito emoção A escola está linda É empolgação Essa é a resposta Para todas as pessoas Que do Beratajete Estamos vindo E vamos ver esse jogo Se Deus quiser Está aí É o sangue verde e branco da mocidade Fátima Todo mundo falando em recuperação Está vendo, não é? Em polembrar Está lembrando o Vasco, lembra? O sentimento do Pode Parar Pois é É, a mocidade teve seu momento espetacular 5 títulos, 79 Depois 85 Aí 90, 91, 96 O último título Beratajete era o carnavalesco Criador e criatura E vive a expectativa Mas é principalmente Enquanto a crise Que se estabeleceu na escola Especialmente nos últimos meses Que os componentes Da mocidade Abraçaram a causa E ela vem para a avenida Com muita garra Tiago estava mostrando Apontando ali o boi É porque o Fernando Pinto Vai revisitar Não só a escola Mas também O estado de Pernambuco Que foi responsável Pela formação cultural dele Então o que ele viu Culturalmente De folclore lá Acabou influenciando Então está lá o boi Lá está o boi Sempre tem um boi O boi está presente Desde ontem Muito boi Né Milton? Muito boi É O Milton está concordando O Milton está concordando Muito boi A questão do enredo mesmo O Paulo Menezes Que a gente viu há pouco Dizendo que vai ter Um capo Vai ter um beijaço Ele fez a seguinte inspiração Tiago Fernando Pinto Morreu num acidente Na Avenida Brasil Voltando da quadra Logo depois do feijão A gente está vendo a história No começo Foi ali Estava saindo da quadra E morreu no acidente E aí ele pensou o seguinte A comissão de frente Vai ser A que ele não viu Na Avenida A gente vai ver A nave da Xuxa Na comissão de frente Já está abduzindo Um monte de gente Está bem legal E depois ele vai voltar Para o estado dele Para Pernambuco E ele vai visitar As festas As manifestações culturais E vai criar A Fernambucópolis Também no Manuzão O enredo Tupinicópolis Os índios do futuro E assim vai Olha só O grande Andrezinho Ao lado do mestre Odilon Um dos melhores mestres Bateria do nosso país É senhor de cabeça branca O senhor Odilon Do lado ali da Mariana Rilson O Odilon está passando Da fase mestre O Odilon já chegou a maestra Eu não sei vocês Mas eu estou super animado Eu estou achando eles todos Muito alegres É um clima de desfile Das campeãs Como se já estivesse Sem peso nenhum E sabendo a história Que a gente contou Pois é E sabendo a história Que a gente contou Da dificuldade deles Nos últimos meses Tudo às pressas Quase não vieram Eles estão realmente Aliviados de estar aqui E curtindo o momento Vamos colorindo Com a nossa Globeneza Sapucaí Nas cores da Pocidade Independente De Padre Miguel Vamos ver como é Que a escola vem então Primeira escola Desta segunda-feira Presidente Vandir Trindade O voo Macumba Carnavalesco Paulo Menezes Diretor de Carnaval Anderson Abreu Diretor de Harmonia Almir Frutuoso Intérprete Bruno Ribas Enredo Pernambucópolis Trinta e nove alas Sete alegorias Três mil e oitocentos Componentes E a escola Verde Branco Comissão de frente Comissão de frente Com essa apresentação Vamos com a mocidade De ponta a ponta Para você curtir A criatividade O samba no pé Da comunidade Começando a comissão de frente Tem como responsável O coreógrafo Sérgio Lobato Um grande artista Nesse país E busca Mostrar a comissão de frente Aquela comissão de frente É no Brasil Beijo Beijo Fizemos aulas juntos também de balé Na época de formação Ainda quando ainda estudávamos Fomos colegas de turma Era a comissão que seria apresentada Para o carnaval De oitenta e oito A gente já lembrou Que o Fernando Pito Morreu em oitenta e sete O elemento alegórico ali atrás É a nave espacial São catorze chuchas espaciais Muito bem escolhida A Sussa O deboche, o bom humor A crítica Trazer Fernando Pito Começando com suas chuchas É bola dentríssima da mocidade E aquele telão ali, Tiago Relembra comissões criadas Pelo Fernando Pito Essa era a ideia inicial Naquele telão de LED Que tem na nave E o sonho de dez Entre dez crianças dos anos oitenta Era ir embora No disco voador da chucha Depois do programa Não é? E hoje aqui serão quatro escolhidos De repente pode aumentar um pouquinho Para cinco no fim do disco Me diga, meu A base da nave É um pandeiro As chuchas tiraram Então as palhetas Qual é o nome técnico Das palhetas De um pandeiro pretinho? As palhetas do pandeiro Elas têm um... Platinelas Portanto as platinelas Estão na mão das chuchas Aí, no chão agora Tem homem e tem mulher Vestido de chucha aí Misturado Ai meu Deus Caiu uma platinela O avô, né? O avô, né? Os sutiãs de Madonna O Jean Paul Gaultier Tudo de bom A malha prateada é desenhada os músculos Mas o corpo masculino É muito bom Todo mundo de barriga Tá em pinho aí, né? Muita alegria Vou levar Primeiro sonho Agora estamos na expectativa Da nave se abrir E de um escolhido do momento Vamos ver, né? Como é que vai rolar isso agora? Como é que vai rolar isso agora? Que convenção é essa aí? Um refrão inteiro Só com os tamborins Um refrão inteiro de tamborins Um desenho maravilhoso Já teve forró, né? Da pouca tinha um forró delicioso Deve provar de novo aquele forró Eu também, adorei aquele forró Parece que tem um acordeon O Tiago levantou Ele parece que tem um acordeon, né? Eu achei que eu escutei um acordeon Não sei se eles trouxeram Bem possível E a ideia inicial dos meninos da bateria Do Andrezinho, do Dudu, do Beré Era que nesse momento A bateria se abrisse Fizesse o movimento da sanfona Vamos ver se vai rolar Ao longo do desfile Seria bacana também Comissão em frente ao júri Virou para seus dois minutos de nota Agora não pode cair nada E o Sérgio Lobato botou exatamente Olha só Uma pessoa da plateia 14 pessoas Para trazer a 15ª Que pode aparecer na comissão Mínimo de 10 Máximo de 15 Para fazer parte do desfile Que barato Já pensou que legal? Foi bom brincar com vocês Foi bom estar com vocês Não era assim que encerrava? Só da Xuxa E aí entrava no desculpador Beijinho, beijinho Tchau, tchau Tchau, tchau Coreografia ágil, alegre Olha aí Meio drag queen Elas fazendo essas pernas Esse cruzado de perna E eles devolvem a pessoa Num outro setor E a pessoa não consegue voltar Para o setor dela Porque segurança não vai deixar passar Ela não tem corete Aquela coisa toda Tem um cicerone que leva Não, já vai sair Tem uma escolta, né? Tem uma pessoa que leva Ali à frente O Sérgio Lobato Ah, só um pouquinho O Sérgio Lobato Cumprimentando de branco Ali ao coreógrafo Cumprimentando as pessoas E tá feliz com o que tá vendo Bacana É sempre uma reação importante Quando o coreógrafo se sobe Cumprimenta e coisa e tal E aí a repórteria Lilia Teles passa Vai tentar lá do outro lado Acompanhar de perto A saída da privilegiada Existe ET Pergunta pra ela, Lilia Teles Vai, Lilia, é contigo Eu acabei de... Ela acabou de descer aqui Como é que tá? Como é que tá a emoção? Você já tinha andado de nave antes? É quando eu era criança Na menina então nem se fala O que que acontece lá dentro? Estão todos ali esperando Pra sair de novo É mágico Aí eu não posso contar Ah, tem surpresa aí Então a gente vai encontrar surpresa Eu mostro mais tarde e tal Obrigada Tchau, tchau Bom, Rogerinho e Lucinho Primeiro casal De mestrado e porta-bandeira De volta à mocidade Olha só a coreografia Que eles estão fazendo Nesse momento Ou seja, acompanhando A, claro A dança de mestrado e porta-bandeira Mas tentando botar um troco ali Do que se pode Em relação ao que a gente tá ouvindo Esse ritmo nordestino, né? Esse balanço mais forroseado Eu me atrevi a ir pro forró Porque eu não te confesso Que eu não identifiquei, Fátima Mas eles foram pra um parque desse De uma maneira estilizada Mas sim, tinha uma lembrança ao forró E a roupa responde a pergunta Se Fernando Pinto fosse vivo Que roupa ele desenharia Modernérrima Com um casal de mestrado e porta-bandeira Toda feita em pet Curtíssima E tem uma luminescência de limão Amarelo e verde Maravilhosa Muita banana, né? Porque ele era um tropicalista, né? Totalmente Representante legítimo do tropicalismo E a roupa aí sem esplendor Tá super leve mesmo Sem pluma Sem E como se eles estivessem chegando das estrelas Essa imagem Bete Andrade nos anos 80 No meio daquela estrela, né? Ali era a Monique Evans, né? Sim, substituindo a divina Bete Andrade É uma imagem que ficou na nossa memória O Jairinho e Lucinha de volta à mocidade Desde 96 Que a escola não consegue nota máxima nesse quesito E foi exatamente com eles E a Lucinha desfilou de bailarina Lembra de Perna de Fora, de Titio, de bailarina? Bom, vamos agora O que a gente quer que você também participe A gente tá aqui falando Apontando o que a gente tá achando do desfile E você, o que que tá achando? Participe É fácil Hashtag Globeleza E você manda o seu comentário Pra gente mostrar aqui E você pode também enviar o seu comentário Manda o seu vídeo Qualquer lugar do público Que você está acompanhando De qualquer ponto do Brasil No g1.com.br Barra Carnaval Manda o seu vídeo Quem sabe você não pinta na tela da Globo Aqui no nosso Carnaval Globeleza E a gente viu também lá no primeiro casal Que os guardiões, eles iluminaram o chão Eles estão trazendo um holofote Bem legal também E havia lá que antes, né De um carro abrir a lá Era um grupo coreografado Como se fosse um sistema solar O próprio nome tá dizendo Mais ou menos 3 metros ali de diâmetro do sol O tatu de ferro prateado, né Outra imagem incrível do ferro A estrela de acrílico verde Com a deusa E que é mais retornando Foi uma das mulheres mais impressionantes Dos anos 80 Marcou o papel de rainha de bateria E segundo ela mesmo, né Me deram um biquíni E eu fui à frente da bateria E aí aconteceu Estamos no carro Abrealas da Mocidade Vindas estrelas com o meu ziringuidum São dois carros acoplados ali Dá pra você perceber, né No meio tem um pão onde acontece o acoplamento A estrela de Padre Miguel É, e é uma estrela de acrílico verde Com neon por dentro Então é luminoso Esse carro tem uma particularidade Porque eles queriam jovens sem silicone Porque o desfile do, na época do Fernando Pinto Esse último desfile Ainda não era muito comum as mulheres terem silicone Então, ou, usarem o silicone, né Então o carnavalês queria uma seleção de mulheres sem silicone Isso não foi muito fácil encontrar 16 jovens sem silicone, não Mas nada contra, né, Eric Não, achei muito legal esse carro Lilia Teles, bem pertinho aí do Abrealas da Mocidade, Lilia Bem ao lado do Abrealas A gente vê as pessoas sem silicone ali em cima Algumas mulheres dessas Mas o que chama atenção aqui também São essas astronautas, olha só Elas fingem aí que estão meio caindo Mas todas elas seguras por este cinto de segurança Pra evitar maiores problemas, né A gente viu ali a Monique, são 16 Moniques ali ao lado dela Com o mesmo figurino que marcou a época E a Monique passou por uma barra ultimamente Andava a testinha, ficou doente Não viria pro carnaval E aí com essa busca pelas pessoas que amam a mocidade Pra resgatar a identidade da mocidade Ela veio, aceitou o convite Mas ela não viria não Que bom que ela tá aí E o Marcelo que tá ali representando Acho que ele representa mesmo o Fernando, né Isso, muito parecido E com o mesmo macacão prateado que o Fernando amava Inclusive sem camisa por baixo do macacão Olha a Vera Benévolo, grande dama da mocidade Também de Monique ali Ao lado, todas as Moniques ao lado Ela tá no centro de vestido verde Rodeada pelas Moniques São 54 astronautas aí como pessoas Em torno de todo o carro abre alas 16 marcianos E a super câmera lenta mostrando Vem de pertinho pra você E a Vera tá de Vera mesmo, né Amicíssima de Fernando E o Marcelo Melo Júnior Ali de macacão branco Representando o Fernando Pinto É prato, é prato, é prato De olho no reloginho 31 minutos de desfile Como voa o tempo, Luiz Roberto Como é rápido 31 já A sorte passa muito rápido, Tiago Pode preparar, pode preparar os convidados Tem que esperar um pouquinho, né É muita escola ainda Até eles chegarem aqui, é Tiago fica aqui passando pela cabeça O que pode ser legal Aquilo que vai agradar você que tá em casa Que vai divertir você que tá em casa E a arquivancada tá respondendo, hein, gente Com empolgação Paulo Menezes do Carnavalesco Relê os insetos lunares de Fernando São as baianas da tia Nilda Que vem sempre ali na frente No original, essas baianas Elas eram mais lisas Como Paulo é mais barroco Colocou os babados verdes agora Ele disse uma coisa muito interessante, Milton Como ele tentou pensar com a cabeça de Fernando Ele acabou dizendo coisas que ele nem imaginava Ele achava que desenharia e fazendo coisas que ele achava que não eram nem dele Ele olhava e dizia assim Mas fui eu mesmo que fiz isso? E o capacete, né Muito, muito marcante também Olha aí, Tia Nilda É uma entidade Do Carnaval do Rio e do Carnaval do Brasil Ela é tombada pelo patrimônio histórico artístico geográfico Oiao faz com a cabeça de Fernando E a Nilda é o sorriso da avenida Tá um bom slogan Música Música É vitalino ao som do mal Eu mando um quadro, eu sou azul Vixe Maria me venho Rodei, rodei, rodei Estou esperando também, pretinho Ó, tem a pita, hein? Música Quando os mestres começam a pitar demais Porque alguma coisa vai acontecer Ali atrás, o destaque João Batista, com paisãos brancos e mandado no esplendor. Seria agora, vamos ver. A segunda, deve ser uma anúnciazinha. A Lilia Telles está com um detalhe bem bacana para mostrar para a gente. Lilia, isso, duas curiosidades ainda desse carro abre alas. O primeiro é que ele é aromatizado, de alfazema. Só eu e o pessoal aqui do Sambódromo, só a gente pode sentir. E outra coisa é que essa bola significa o clube terrestre. Ela é segura por esses homens aqui que ajudam a empurrar o carro. E eles controlam a bola, porque se ela encostar nesses astronautas, eles caem, despencam lá de cima, apesar do cinto de segurança. Emoção pura, né? E no Carnaval desse ano, você pode ir lá. No nosso site e participar do torcidômetro. Vamos ver como é que está o torcidômetro da mocidade? É, ponteirinho batendo lá. Lá no vermelhão, não cai não! Bom, aí Fernando Pinto veio visitar a mocidade, agora está partindo para visitar Pernambuco. E aí começa a parte do folclore de Pernambuco, a ala dos caboclinhos. E a banana em tudo, né, Mioco? É, um recurso, né, que vai lembrar a Carmen Miranda, da que tanto Fernando Pinto amava. As cores, uma explosão de alegria. As fitas do folclore. Aí já é folia de reis. A minha sensação é que o componente está pensando o seguinte, se teve crise, não me lembro. Porque ele está com um sorriso estampado. Parece desfile de sábado dos campeãs, né? Eles estão descontraídos mesmo, estão se divertindo. Eu danço, eu danço! A minha cavalhada. O setor inteiro representando o folclore pernambucano mesmo. Olha a dança da burrinha, que é uma ala tradicional do carnaval, só que cada burrinha é uma cara de animal. E acontece no agresto, o boi-bombar tropical. Gostão buri. Vamos lá. Arrepiou, hein? Segurando nos tamborinhos. Agora, Luiz, você saca a diferença da mocidade, da bateria da mocidade para as outras escolas? Da afinação, principalmente. É a única afinação, é a afinação deles. É o contrário. É o contrário. É o contrário. As outras escolas afinam a primeira mais baixa. Tum, tim, tum. A segunda mais alta. Tum, tim, tum. A mocidade é o contrário, né? É. Tum, tum, tim, tum. É interessante. E foi a mocidade que trouxe o surdo de terceira para as baterias. Não existia surdo de terceira. Começou na mocidade. Olha aí a coroa do boi. É um abacaxi. Mais um signo da tropicalha maravilha. É o boi tropical mesmo. O colorido do folclore. Vem brincar. Foi o nome que o Paulo Menezes botou na alegoria, neste segundo carro alegórico. São 68 composições de animais. Era um tropicalismo mesmo. E esse carro está sem destaque. O chão é o agréstico. E a saia é folha de bananeira. Mas é tanta composição reunida que olha que maravilha isso, essa imagem. O efeito é bem legal mesmo, olha. Para a gente olhar. Uma composição. Oh, Lilia Teles, que privilégio. Está bem pertinho, Lilia. Que privilégio. Olha só o excesso de leite. Tem leite para todo lado. Tem leite na mamadeira dessa vaquinha. E também nas tetas da vaquinha. Ela está jogando leite para todo lado. E agora a gente entra na religiosidade. O setor todo trata da religiosidade começando com a religiosidade africana. Xangô de Pernambuco. Não é o excesso de leite. Não é o excesso de leite. Não é o excesso de leite. Vem com a saudade. Vem com a saudade. Vem com a saudade da nova. Vida de estrela. Foi meu silêncio do meu silêncio. Falando em primeira escola, né? Que desfila no dia, joga a responsabilidade para a segunda se vê desse jeito. E vê desse jeito, né, Pretinho? Deixa a pista quente, né? Olha o porrozinho. Olha o porrozinho. Tem a sanfona, Thiago. Muito bom, muito bom, Pretinho. Agora deu pra ouvir direitinho. Pegamos do começo ao fim agora. Legal. Nesse tripé o carnavalesco vai fazer uma fusão de Padre Cícero com o Padre Miguel. É uma fusão mesmo. Leva o Padinho para o Padre Miguel. E na roupa, nós temos, você tá olhando de olho no relógio aí, 41 minutos de desfile. E na roupa do Padre Miguel, retratos de personalidades que fizeram a história da mocidade. Essa foi a ideia inicial, né? A mocidade terminou o carnaval, agora é pouco, né? De afrontar a escola. Às vezes é algo que foi pensado, nem sempre deu pra ser realizado. Mas eu, Milton, tô absolutamente surpreso com a qualidade que a escola vem apresentando, dado o atraso que se verificou na história desse carnaval pra mocidade. A gente tava lá há 15 dias, né? Tinha carro no ferro ainda. Cores lindíssimas, animação total. O carnaval é surpreendente, né, Luiz? A gente tinha certeza que era assim, é uma coisa mais ou menos, é um pop, mas improvisado e tal. De repente vem essa coisa luxuosa, né? Impactante. Carnaval tem uma magia, cara. Sempre assim, não vai dar, vai chegar, não vai chegar e chega, né? Agora, agora é que o Abrela tá chegando aqui, né? Ao fim da apoteose, né? É, e tá no tempo, tá bacana, Fátima. A comissão de frente passou por 36, ou seja, tá bem no tempo mesmo. E a plateia. Inspirada todos nos bonecos de barro de Manoel Eudócio. Obrigado, meu destre! Obrigado, meu destre! São as pessoas que vão assistir a encenação da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, lá em Pernambuco. Essas grandes esculturas laterais e terracota são as miniaturas de barro dos bonecos nordestinos. Olha os cangaceiros macacos. Eles chamavam os policiais. Olha o Tuca, Tuca Andrade. Ah, Tuca, olha lá, grande Tuca. Manda ver, Tuca. Os cangaceiros chamavam os policiais de macacos. Por isso o Paulo Menezes fez essa ilusão ali, os cangaceiros macacos. E a Santa Ceia, né? Reproduzida ali, olha lá. É, mas é uma Santa Ceia muito louca, muito nordestina, né? São cangaceiros na Santa Ceia. Lindo, lindo. E o Tuca tá de Jesus cangaceiro mesmo. Na Saia do Carro tem os apóstolos, tem os doze apóstolos na Santa Ceia. Olha o Rodrigo Leocádio. Presidente dos destaques. O carnavalesco parte do tom de terracota e vai embora. Nos vermelhos, rosa. O Bob disse que era uma Roma cangaceira. É, olha as bigas. As bigas são os jegues puxando, né? É, são puxados pros jegues as bigas, exatamente. Luiz, eu gosto desse samba. A segunda desse samba tem um quê de partido alto, assim? Pra ficar mais fácil pra quem tá em casa entender. Partido alto é o samba que canta o Zeca Pabodim, canta o Arlindo Cruz, canta o próprio do Du Nobre. É uma vertente do samba. E a segunda desse samba, ela parece um pouco partido alto. Eu gosto desse samba. O carro que eu homenageei a Nova Jerusalém. Sou o Baião. Dançarinas de Herodes. As Messalinas do Tempo. Lembra do Félix Novelho, falando Dancei pagode com Heróis na Santa Ceia Não mandei tão bem quanto o Marcelo Não cegou nem perto Não, não, não O Matheus é imbatível Seria até uma pretensão absoluta da minha parte E agora estamos no carnaval, né? Carnaval pernambucano Carnaval pernambucano é riquíssimo desses personagens folclóricos É, os papangus, né? Os mascarados, né? Fiz erros, até uma cidade pernambucana Essa estampa, essa roupa, Milton, também eles mandaram fazer Uma quantidade imensa Foram 4 mil metros dessa estampa para serem usados Em fantasias e parte dos carros alegórios Foi especialmente desenhada exatamente para o figurino das alas A passista Viviane Vivi E olha que legal, o segundo casal tem 45 guardiões É a corte do Maracatu E eles, claro, representam o rei e a rainha do Maracatu O Júlio e a Natal Transparente a roupa, né? Diferente também O grupo coreográfico do Maracatu Em volta do tripé do elefante É uma delícia essa bateria, hein, Bretinho? Cadência maravilhosa, sem correria Olha, Fátio Olha o Júlio Costa lá no alto, né? É, e também revestiram o elefante com o tal do tecido preto e branco Exatamente Ele criou um setor inteiro Só para esse mundo casal de mestre Sali e porta da bandeira Com toda a corte do Maracatu E o Júlio Costa Olha que legal, os abombeiros Olha os abombeiros Bem na frente, ele tocando as alfaias E o tecido que a Fátima falou há pouco É esse que nós vimos bem atrás dos abombeiros ali Vermiando todas as alas da escola Sabe o nome do tecido, Milton? Portanto, é um tecido fosco estampado em preto Sei Bom, agora a gente tem a velha guarda É nossa olhada, como eu sou do professor Vixe Maria, me perdi, proteção Pode, pode, pode Serada com os pés na areia Ele aguarda todo em preto e branco, né? Com a fochê mais velha do Brasil Com essas cores É, e também revestiram o meu corpo E vê, moleque, só poder O chupone, só poder É, e também revestiram o meu corpo É, e também revestiram o meu corpo É, e também revestiram o meu corpo Sou ouro de anjo Com quem me ocorre E vejo negra e só poder Aula dos fascistas como Frevo Representando Frevo, olha só o Brinha na mão Eu quero tudo Sou barbeluco No canto de Sorel O pedreira é saudade de fortale Eu não vou rir É, e também revestiram o meu corpo 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 Bateria nota 10 de mestre André com o mestre Odilon ali, que auxílio, maestro Odilon, que auxílio no chão. Vamos curtir um pouquinho mais de perto. Mocidade Independente de Padre Miguel, a primeira escola desfilando na Marquês de Sapucaí, nos 30 anos do Sambódromo do Rio de Janeiro. Estamos com 50 minutos de desfile da mocidade, superando dificuldades. A escola está cantando, fazendo uma homenagem a Fernando Pinto, um grande carnavalesco, fez uma história lindíssima na escola e passando por Pernambuco, o estado natal de Fernando. Estamos nesse momento curtindo a bateria. A bateria nota 10 de mestre André. Ritmo mais quente não há. Mariana Rios é a rainha da bateria. A Celina de Além do Horizonte. Ali com o Dudu agora, mestre Dudu, na super direção de bateria. Vai curtindo aí! Mariana faz um grande sucesso com dicas, inclusive de moda, nas redes sociais. A gente é a atriz que é. Mariana ficou mais ou menos uns dois meses só no alface e suco. E nós estamos aqui com o Harry Johnson, com o Freitinho da Serrinha, com o Milton Cunha, com o Tiago Leif, recebendo os convidados, com a Fátima Bernardes e com a Vocidade Independente de Padre Miguel. No Carnaval Globo Beleza, aqui você não perde nada. E os bonecos de Olinda, os bonecos gigantes, o Galo da Madrugada e os bonecos de Olinda. São 24 bonecos. Várias, várias, várias personalidades. E a cada ano eles botam mais um, criam alguém que foi o destaque do ano. Muito legal. Lívia Teres, é com você, Lívia. Eu estou ao lado dos bonecos de Olinda e um detalhe, todos eles vieram com o pé no chão, todos descalços, para facilitar o samba aí, olha aí. E o fredo, e seja lá que ritmo, eles querem. Abre a sombrinha, aqui o Galo Madrugou. De olho no relógio, tempo de desfile da mocidade, 53 minutos. Total de 82 minutos para a escola completada, e até 82 minutos, com mínimo de 65. A escola vem grande, 3.800, né? Deve usar o máximo de tempo possível, aproveitar bem o desfile. Que legal, nasci nessa alegoria, o movimento da sombrinha, né? A grande escultura do Galo. Uma homenagem a Chico Sá e a Silma. Não quero amucar. Ali no centro da alegoria, Chichi Tabalori, essa aí. De olho no centro da alegoria, Chichi Tabalori, essa aí. Uma homenagem a Chico Sá e a Silma. Outra diferença dessa bateria, é a levada da caixa. Só ele pensa a levada. Só a mocidade pensa a levada, mais ninguém. E agora estamos mostrando os cantos, os ritmos e as danças nordestinas. Agora o sanfoneiro está tocando o samba inteiro, né? Está tocando. Está bonita essa harmonia da sanfona por baixo. É que a bateria está lá no recuo, a gente viu? De repente, quando passar, vai ter a tal do movimento coreográfico da sanfona. Estou curioso, estamos esperando. E aí a confiança vai aumentando, viu, Platinho? Porque os caras vão arrebentando e vai arrebentando. Mas o som da sanfona está muito bom. Muito bom. Olha a influência portuguesa aí. O colorido do fôlon e tem meu céu. Olha a sombria! O sombria que o galo alocou. Também tem vez violina, meu amor. O irmão tem tal, muita alegria para levar. E pelo sonho do espaço se dá. Cadê o meu herói? É agora o que eu quero ver. É agora o que eu quero ver. Vamos lá! Vamos lá! Estão fazendo essa mistura muito bem do samba com o baião, do samba com o forró. Muito bem! Não tá faltando nada, né, Pretinha? Tá faltando nada. Tá faltando só a gente lá, é. Olha só, orquestra de pifo aí, ó. Rabeca, zabumba, flauta, sanfona. Muito colorido. E o uso da palavra arborial, que são esses signos de bandeiras, de brasões aí nos instrumentos. E aí chegam do chote, forró, chachá de baião. Que o samba tá mostrando tão bem, né? Essas marias bonitas e lampiões estão maravilhosas. E aí que vem a Fabiana Carro. Olha que legal. Tem batucada no meu São João, Carro. É Caruaru virando boate. Lá no Alto Teatro de Mamulecos. Olha que legal. Boate Caruaru. Como é que é? Caruaru Disco Club. Disco Club. Caruaru Disco Club. É isso aí. Mais de 70 pessoas nessa alegoria. E a Fabiana Carla lá de noite. Ficou o marido dela, o Bruno. É o casório da quadrilha. Não, e olha do lado do carro, tem uns cactos de espelho. Modernérrimos os cactos. O chão todo quadripulado, que é o Fernando Pinto, os oito pinicópolis. Lembra, Milton? Sim. Sim, é pouco, Milton. Não, Milton, o que tá acontecendo, gente? Sim, é pouco. Ah, a gente espera tanta coisa. Fala o chão quadripulado, que legal. Pergunta de novo, vai, por favor. Vai, por favor. O Fernando Pinto usou oito pinicópolis, não foi? Exatamente. Ele usou de uma maneira deslumbrante. Todos nós temos que aplaudir. Uau. Uau. Quem foi que falou isso aí? Fui eu, Tiago. Erry Johnson. Erry Johnson. Tamo junto? Impressionante. O Erry fica dançando aqui dentro. Mas eu adoro, a bateria tá me deixando louco. Sério, esse estúdio funciona até 30 minutos de desfile, aí vira uma bagunça, cara. Aí começa a chegar convidado, tomando levanta. Luiz Roberto, que fica mais focado aqui, que ele tem que conduzir a gente, né? O resto é a gente bagunça, ó. Que legal. Tiago Leif, Erry Johnson. E agora são lendas, mistérios e crendices. Aí já tá o Saci, ó. É um Saci diferente esse, Milton. É um imaginado, Fernando Pinto. Mas esse Saci tá na boa. Tá com duas pernas, o Saci tá diferente. Vamos com a Lilia Teles? Vamos lá. Olha que festa bonita. Gelo seco pra ficar mais animado ainda. E aquela luzinha verde ali se reflete nesses cactos de espelho. É isso que dá esse efeito tão bonito nesse carro da Fabiana Carla. É tanta fumaça que ela some ali no meio. Aí são as carrancas. Lendas, mistérios, crendices. A carranca nos navios do Rio de São Francisco, né? Pra espantar os maus espíritos. Agora olha que legal. Esse barco, ele tá com inspiração veneziana. Porque dizem que Recife é a Veneza brasileira, né? Então ele tem uma outra cara, né? São 11 carrancas. Aí tava liberado o silicone, pelo jeito. Não queria dizer nada não, mas... Não, era só no primeiro carro. Era só naquele outro carro lá, o Veneza já liberou. Aquele carro já passou, Thiago. Essa é Patrícia Costa. Muito prazer, Patrícia. Lilia, Lilia Teles, por favor, Lilia. Olha o que a gente viu aqui. A gente tem vários casais se abraçando, dançando. E esse aqui, dando um beijo gay. São dois sertanejos dançando e se beijando. Olha aí, que bonito. São as três carrancas na frente. E em cada das 11 carrancas, claro, tem uma mulher em cima. Essas carrancas inspiradas no trabalho da Ana das Carrancas. Vem em 2008 e tem uma curiosidade. Ela fazia as carrancas com os olhos vazados, porque ela tinha um marido que era cego. Então ela não botava olhos nas carrancas. Bom, agora o Fernando Pinto vai voltar pro espaço. E aí, com tudo que ele relembrou, ele vai fazer uma releitura do Chachado, agora de uma maneira bem espacial. Agora é tudo espacial, né, Fátima? Tudo tá levando tudo de uma maneira bem espacial pra poder fundar Pernambucópolis. Inclusive, a gente vai ter uma bala com os bonecos de Olinda espaciais. Agora, reisado espacial. Olha que lindo o frevo, como seria no espaço. Muito legal. É porque o carnavalesco mistura fitas, que são extremamente primitivas, primárias, né, na nossa imaginação, com esse prateado do espaço. E olho no cronômetro. Desfile da mocidade com uma hora e dois minutos. Eita, saudade, danada, vida de estrelas, O meu Deus e o meu Deus e o meu Deus. Parece que estou sonhando, Eu só me encontrando, Viajei de meu prato. Parece Estadino! Estadino ao sol do banho, É uma lutada do meu São João, E se varia o que tem professão, Odei! 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 Até o maracatu ficou espacial Conhecido pela percussão forte mesmo E a linda cerimônia de coroção dos reis e rainhas da nação negra E essa roupa deslumbrante em cima do carro é Dona Regina Marins Lindo destaque Uma releitura de índios aí com os caboclinhos Dá o boi espacial Viu, Thiago? Mais uma vez, sempre tem, cara O boi tá se repetindo muito nesses desfiles Desde ontem, muito boi E agora a Pernambucópolis Chegamos a ela Mas vamos antes com a participação daqueles que estão mandando os vídeos pra gente E agora temos o vídeo da Cidade Maravilhosa, manda ver Família toda fantasiada, animadíssima, né? Muita ou entrou na história Não tava entendendo muito, né? Ela tava meio... Será que é isso? O que esses humanos malucos tão fazendo Se divertindo no carnaval Ex-rainha do carnaval do Rio de Janeiro, Jéssica Oi, Jéssica Tudo bem? Lá no Alto da Alegoria, Marcos Leroy, primeiro destaque da escola O Fernando Pinto imaginou uma Tupinicópolis pra gente E criou lá no espaço sideral a Tupinicópolis Adele Fátima, Chico Espinosa Ei, Chico, cabelinho branco, grande, carnavalesco Teve com a gente na Série A Na tradução da Série A Leroy aqui em cima Ana Paula Gerviziana Ao lado do Chico tá a Babi, mulher do Orlando Cruz Aê, o Chico Babi é uma super porta-bandeira da história do carnaval brasileiro Exatamente Isso tem um trabalho que tá... Como a Pernambucópolis é toda inclinada, né? Tem um trabalho pra botar isso tudo inclinadinho Você vê que os destaques ali, as composições também estão numa posição inclinada Gente, há 15 dias só tinha ferro Estavam penando pra botar as estruturas de ferro Pra poder montar o carro É fascinante, realmente, você olhar e ver que tá aí Já tô achando que era caô, hein? Não A gente tava lá, exatamente Só tinha ferro Esse cara não tava pra ter ideia Eles tentaram dar uma dramaticidade pro desfile, né? Eu tô achando isso, Tiago Atenção, meninos do futebol Olha, a harmonia tá com a camisa de um time lá de Recife Recife, que era o time do Fernando Pinto Deixa eu olhar a cola, né? Qual é a parada aí do time? Era o Sport Recife, não era? Era o Sport, né? Vocês viram as camisas de futebol? Todos do Sport Recife E fazendo uma noção à conquista do título de 87 É o Sport Recife É o Sport Recife Lá de direito ali do vídeo, ó Tem um dos diretores de harmonia De onde saiu? O torcedor com o número 87 nas costas A torcida do Flamengo aqui do Zambola Deve estar muito contente com o número 87 É que eu vejo Voltou uma grande polêmica naquele ano A Copa União vencida pelo Flamengo E o Sport Recife acabou Campeão do Módulo Amarelo Essa é a história Por isso eles botam o 87 Mas a torcida do Flamengo tem motivos Para se alegrar hoje, Luiz Roberto Daqui a pouco Teremos um zígado Daqui a pouco na Imperatriz O que que agitou a internet? O que que bombou a internet? Qual é a hashtag vencedora? Salve, você da bacana Abrindo a segunda-feira de Carnaval no Rio O desfile da mocidade independente de Padre Miguel Ai, Bruno Rivas, arrebenta aí, garoto Aliás, sombrilha Sombrilha, brilha, brilha, brilha Oi, oi, oi O desfile da liga O desfile da mocidade Surpresa, a alegria Viver os sonhos do índice Que verão A alegria É a alegria Viver os sonhos do carnaval O dos de paixão Sempre vou chamar Luz da emoção Pro meu Inveredente Viver os sonhos do carinho Eu sou bom Obrigado Obrigado Só vem Vamos, Tatiana, Nascimento, na dispersão Oi, Fátima Oi, Fátima Sabe o que é ter 11 anos de idade E já ser uma veterana no mundo do samba? É aqui a Andressa do meu lado Um metro e meio de altura Mas olha aqui, passista desde os 6 anos O avô dela é um dos fundadores da Acadêmicos da Rocinha Quanto tempo vocês ensaiam, Andressa, nessa época antes do carnaval? A gente tirou uma semana E a gente ensaia de nove às meia-noite Só ralando E agora tá cansada? Não, não Desfilava de novo? Desfilava, com todo o carinho do mundo Com muito amor E olha, ela sempre desfila com esse crucifixo aqui Pra dar proteção Samba mais um pouquinho então Aí, Andressa E agora vamos ver onde é que tá o Fábio Júdice Oi, Tatiana, boa noite Tô aqui descobrindo a leveza da mocidade independente de Padre Miguel Porque o universo pode ser tocado pelas mãos Os planetas circulam E daqui a pouco essa bola aqui já vai seguir o seu caminho Assim como os integrantes aqui que desfilaram com muita gara Nossa, Simão, o que você achou? A fantasia foi boa pra evoluir? Muito boa, muito boa Maravilhosa Não pesa nada Coisa linda, maravilhosa Coisa muito boa E como é que foi a sua escola, Ana? Minha mocidade, a qual eu amo de paixão Veio pra ganhar Entre os quilos Vamos lá, hein? Vamos torcer Mocidade É verdade que rolou até um clima de romance aí no meio da passarela? Opa, cadê? Tá vendo? Essa aí é a energia da mocidade independente de Padre Miguel Bate, Mãe Luiz Mocidade de Padre Miguel a uma hora e dez minutos na avenida Fim de padeira Fernanda Bocópolis, meu carnaval Robo de paixão Sempre vou te amar Los da emoção No meu cantar Independente Da intensidade Forma de orgulho Eu sou bocidade Vamos lá Robo de paixão Sempre vou te amar Los da emoção No meu cantar Independente Da intensidade Forma de orgulho Bom, a gente tá podendo A gente tá presenciando um momento muito especial aqui No Estúdio Globo Beleza Muito emocionante, né? Bom, aqui a escola terminando o desfile A arquibancada respondendo E as pessoas aqui aos prantos O Tiago tá recebendo os convidados Eu tô escondido aqui atrás de uma vaquinha É um boi, é um boi Você quase chorou, Tiago, é um boi Eu me arrepiei muito aqui e pedi muito pelo boi também O boi veio, mas ó, que desfile bonito E agora essa paradona no finalzinho Foi pra fechar mesmo E pra emocionar de novo, todo mundo que tava aqui A Lucinha, que foi a porta-bandeira Eu tenho que tomar cuidado Porque tá pinicando pra caramba essa saia dura aqui Ela tava contando A gente tava falando da história de superação da mocidade Nesse carnaval Do quanto foi difícil vir até aqui Mas se a gente não tivesse dito na transmissão Não dava pra reparar Porque vocês foram muito bem Conta pra gente a sua história A história dessa fantasia, Lucinha A gente não quer primeiro que ninguém sinta pena da gente As coisas aconteceram como aconteceram O que eu acho importante ser dito é que essa fantasia E toda a escola A gente trabalhou com 30 dias Vamos ser sinceros Em 30 dias várias pessoas se manifestaram Vários torcedores permaneceram no barracão Viraram noite no barracão Tudo isso que vocês estão vendo Olha lá Tudo isso que vocês estão vendo foi feito com muito carinho A mocidade se reergueu Tem gente que fala É uma nova mocidade Eu digo que é uma velha mocidade Eu esperei 12 anos por esse momento Voltar pra minha casa E estar aqui Defendendo a cor da minha escola Eu estou muito feliz de poder fazer parte Meu irmão fez o samba Eu participei da feitura do samba O pretinho é o compositor, sabe como é que é Eu acompanhei tudo isso E assim, ver essa resposta do público Ver que a gente realmente está conseguindo virar esse jogo É incrível Não quero tomar o tempo de vocês Espera só um minutinho Ela está animada demais Porque quem colou essa banana na sua fantasia? Eu passei os últimos 3 dias Lá no ateliê do Fernando Magalhães Quero deixar um beijo pro Fernando Magalhães Fez a minha roupa com todo carinho e energia Eu passei os últimos 3 dias na casa dele Ajudando a colar cada detalhe na minha roupa E eu tenho muito orgulho disso Porque a minha escola precisou de mim E eu pude ajudar O Jairinho, ela estava contando pra gente agora há pouco lá Que ela via as outras fantasias Ô Lucinho Que ela via as outras fantasias Não mais E com todo direito vocês têm Ela estava contando que ela via as outras fantasias ontem no desfile Todo mundo com um monte de fazão e não sei o que E que a de vocês é moderno Essa aí é de um carnaval novo Um carnaval com mais brilho Com menos penas, né? Mas funcionou Boa noite Essa fantasia funcionou Porque ela deu uma boa ideia Sem pena Uma boa proposta De uma fantasia leve Exatamente, gente Eu não falo muito Porque eu gosto de dançar, rapaz Mas é bem Ela falava que um gago falando É a pior coisa que tem Mas você disfarça bem Fala cantando Exatamente Eu vou falar cantando Pra não gaguejar Se eu gaguejar já era Se Fernando Pinto estivesse vivo em 2014 Como ele faria uma fantasia? Essa foi a fantasia que o Paulo Menezes idealizou Porque na nossa cabeça Se Fernando fosse vivo Ele não estaria usando pena Ele estaria usando muito colorido Muito prateado A gente brincou com a luz do lado de fora E botou umas bananas Pra dar um tropicalismo Eu tô muito feliz com a fantasia E o verde e amarelo Que é uma coisa linda Sim, funcionou Ficou leve, ficou bonito Ficou diferente no vídeo Muito legal É, leve Dá um aspecto de leveza, né? É, Luci, a banana pé Leve o quê? Uns 40 quilos, né? De leveza É só pra parecer leve Tiago, saindo do choro da Lucinha Vem pro choro da Monique Choro da Monique Choro da Fabiana A maior rainha de bateria de todos os tempos A primeira Nossa Monique Evans Que não vinha desfilar, né, Monique? Não vinha Aí eu fui no barracão E há 15 dias atrás Aí eu me emocionei Porque eu vi os meus amigos Aquele pessoal daquele tempo E aí eu falei Tá, vou sair Sem estar malhando Com o joelho ferrado E aí eu resolvi sair E tô emocionada Porque realmente É a nova mocidade É aquela mocidade antiga É a que eu era madrinha Adoraria estar com o joelho legal Pra poder vir na frente da bateria E eu queria dizer que Eu venho representando A minha fantasia de 85 E as meninas vieram de peito de fora Como você disse Exatamente como eu saí em 85 Que eu cheguei lá no barracão E o Fernando não tinha feito a minha fantasia E eu disse Mas eu sou madrinha de bateria E ele falou Não faz mal Colou Com cola No meu coco Os negócios Ele fez muito bem, Monique É, ele colou E aí quebrou Uma estrela aqui Eu tinha duas estrelas Uma quebrou Então foi a primeira Top Less A gente agradece muito A essa que quebrou Essa mudou o carnaval Eu pensei também sair Monique Eu homenageio Top Less Na avenida Mas aí Paulo Menezes Me botou umas compostinhas Que eu vi a casa Mas não vi o morador Gente, muito bonito Fabiana Carla Fabiana Carla Só um minutinho Você tá chamando, né Fabio Jutz E diga lá, meu querido Olha só Aproveitei Peguei carona Aqui no carro Pernambucópolis Da Velha Guarda Adele Fátima Também presente E o carnavalês Chico Espiral Chico, você é Velha Guarda também? Já sou Velha Guarda Amigo de Fernando E mocidade de coração Foi bonito O desfile, você gostou? Adorei Adorei estar aqui Com essa Velha Guarda Com esses amigos Todos amigos de Fernando Tá bom Muito obrigado O desfile continua aqui Por enquanto Luiz, Roberto e Fátima É a verdadeira Apoteódia do desfile O arquivancada inteiro Aqui, né Saudando a mocidade Pois é, esse encerramento Mostra o que foi o desfile Aqui pra gente também O quanto as pessoas Abraçaram a causa da mocidade E tão celebrando Olha aqui como tá a dispersão Olha que legal Vem aqui, chega aqui Pra vocês verem também Pode vir com a câmera Vem cá, ó Olha só Olha a festa que tá aqui, ó Todo mundo celebrando Aqui no final Não pode ficar aqui Porque o carro tem de passar Todo mundo tem de sair Mas eles não tão nem aí Eles ficaram pra celebrar Tá todo mundo muito feliz Tem quatro minutinhos ainda Tá todo mundo querendo aproveitar Tiago, tá rolando uma invasão Aqui na porta Aqui, ó Olha aqui, ó O que que houve? Aqui, invadiram O que que houve? Aqui, o que houve? Aqui, o que houve? Aqui, o que houve? É 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 o que houve? Chega aqui Vem cá Ô, pretinho, cadê o pretinho? Tô aqui, tô aqui Aproveita que você tá aí, pretinho Já dá uma aula pra gente Primeira, só a primeira Surdo de segunda agora Mas não para a primeira não Você não vai ficar sem resposta Qual era a diferença que você tava falando da mocidade? A mocidade Só a primeira A primeira, a primeira 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 é mais alta Segunda Terceira agora Esse aqui faz o meio de campo É invertido Agora a caixa que é levada é que só a mocidade tem Você não vai ver a mocidade Mais ninguém contasse E agora virou o nosso carnaval Cheio Estúdio com beleza Vou revirar Vem meu coração Nosso jovem tramponeiro A recada é meu irmão Cheio De gravar Vem meu coração Puxa um pão de tramponeiro A recada é meu irmão Ah, meu peço De gravar 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 Uma hora e vinte minutos, a escola vai passar tranquila pra fechar o portão. É a Mocidade resgatando a emoção do seu povo e da sua gente. Vamos com o Fábio Júlice? Ele tá lá na dispersão. Vamos lá, Fábio Júlice, pertinho da gente. Pois é, tá quase na hora, uma tensão grande aqui, que é o último carro da Mocidade. Uma hora e vinte minutos e vai fechar o portão. A pessoa aqui meio apressada, porque tá assim na hora certa. Tatiana, onde é que você tá? Eu tô espremida aqui pela bateria nota dez da Mocidade. Olha só, os ritmistas passando aqui, é uma festa na dispersão. Todo mundo cantando o samba da Mocidade, uma emoção esse desfile. E imagina pra quem desfilou pela primeira vez, era o sonho da Maíra. Ela nunca teve a oportunidade, esse ano ganhou a fantasia. Venho de onde, Maíra? Vila de Rea Lembro, desfila na minha escola de coração. Há muito tempo que eu quero desfilar e hoje eu tô realizando o meu sonho com essa bateria maravilhosa. Esse público cantando o nosso samba, nós estamos campeão! Vem sozinha e tá aqui animada! Bate uma Luiz Roberto! Muito bem, Tatiana! A emoção continua tomando conta aqui no Globo, beleza? Que bagunça, Luiz! Lucinha, não para de chorar! Chegou a nossa madrinha de bateria, essa rainha de bateria tá aqui ó! Aqui? Mariana Rios! Chegou a rainha! Mariana Rios! Mariana Rios! Mariana Rios! Olha só! Tinha tudo pra dar errado, mas não deu Luiz! Deu é muito certo, a mocidade voltou Luiz Roberto! A mocidade resgatou a estima da sua gente! Nesse clima, nós temos que sair, voltamos daqui a pouquinho. A mocidade tomou conta do Globo, beleza! E no coração da galera! Já já voltamos no Carnaval Globo, beleza! A gente vai se ver por acordo